E aí, você confia em tudo que está escrito nos livros de história ou será que existem outras versões que não foram, digamos assim, tão difundidas? Hoje nós vamos conhecer alguns mistérios que passaram batido na maioria dos livros e que dizem respeito a fatos muito interessantes da nossa verdadeira história. Será? FATOS OCULTOS Aqui, no Além da Nuvem O nosso primeiro mistério vem da França. Napoleão Bonaparte escreveu a Tylorant, seu ministro das relações exteriores, em 1797. O governo deve destruir a monarquia inglesa ou esperar ser destruído por esses ilhéus intrigantes e empreendedores. O momento presente oferece uma oportunidade de capital. Vamos concentrar todos os esforços na marinha e aniquilar a Inglaterra. Feito isso, a Europa está aos nossos pés. Foi a era das cidadelas flutuantes. As floating machines ou máquinas flutuantes que supostamente seriam construídas a mando de Napoleão para dominar a Inglaterra. Pelo menos foi o que os jornais de Londres noticiaram para despertar a atenção da população a um ataque iminente e com altíssimo poder de destruição, com tecnologias até então nunca utilizadas. E apesar da grande quantidade de gravuras e notícias da época, a versão oficial diz que tais estruturas nunca foram construídas. E as notícias serviram apenas para despertar o patriotismo do povo britânico para defender-se de Napoleão. E aí, o que você acha? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. Independente do que diga a versão oficial da história, é evidente que grandes embarcações foram de fato construídas naquela época. Talvez não essas cidadelas flutuantes, mas sim grandes embarcações que impressionavam pelo porte e tecnologia. Como, por exemplo, esta gravura publicada em 1798, que mostra a gigantesca jangada de Saint-Malo projetada em 1791 durante a Revolução Francesa. A gravura informa que essa extraordinária estrutura tinha 182 metros de comprimento por 91 metros de largura. A título de comparação, atualmente o maior navio cargueiro do mundo é o Vale Brasil, que possui 362 metros de comprimento por 65 de largura. Ou seja, ainda que ele seja maior em extensão, ele ainda possui uma largura menor do que aquela famosa jangada francesa de 230 anos atrás. A pergunta que fica é, pode isso, Arnaldo? A primeira cabeça ou meca do sítio arqueológico Três Zapotes foi descoberta em 1938. 16 outras cabeças foram encontradas posteriormente. As cabeças têm cerca de 40 toneladas e medem de 3 metros a 4 metros e meio de altura. Todas, exceto duas cabeças, eram compostas de pedras de basalto das montanhas Tuxtla Sierra, que ficam a cerca de 90 quilômetros de distância de onde as cabeças foram descobertas. As características faciais dessas cabeças também não eram consistentes com nenhuma das raças pré-hispânicas do continente. E o basalto é uma rocha muito pesada, dura e rica em ferro e magnésio, o que só faz aumentar o mistério de como essas rochas das cabeças colossais ou mecas foram cortadas, transportadas e esculpidas entre 1200 e 800 anos antes de Cristo, que é de quando elas são datadas. Aqui vemos uma pegada gigante incrustada na rocha, perto da fronteira entre a África do Sul com a Suazilândia. E nessa outra foto temos uma suposta pegada do Sr. Hanuman, uma divindade no Sri Lanka. Os locais acreditam que quando Hanuman saltou da Índia para o Sri Lanka, ele desembarcou nesse local, e a força foi tão grande que sua pegada foi deixada pressionada na pedra sólida. E conforme prometido na live de ontem, nós anunciamos que divulgaríamos um manual de energia livre, que foi publicado no ano de 1986, com diversas fontes bibliográficas e conhecimentos de diversos cientistas. Trata-se do Manual de Energia Livre Dispositivos e Sistemas, volume 2, por D. A. Kelly, que traz diversos conhecimentos antigos relacionados à energia livre e eletromagnetismo, com explicações detalhadas em inglês sobre como tais dispositivos e sistemas funcionam. E entre todas as tecnologias expostas nesse completíssimo manual, estão as tecnologias antigravidade, que teoricamente teriam sido usadas para recriar os discos voadores secretamente por governos e agências privadas vinculadas ao governo. E apesar de tratar-se de um tema polêmico, onde muitos irão afirmar que esses conhecimentos não são reais ou não são precisos, o manual traz diversas fontes e experimentos práticos de uma grande quantidade de cientistas, alguns conhecidos e outros anônimos, que de fato tentaram reproduzir estes dispositivos e sistemas de energia livre. Entre eles, é claro, Nikola Tesla e sua bobina Tesla, a torre de distribuição de energia livre. Você pode verificar como funcionam diversos tipos diferentes de dispositivos e tentar reproduzi-los. Acredito que para pessoas da área ou que tenham conhecimento em elétrica, eletrônica, engenharia elétrica e se interessa pelo tema energia livre, creio que esse manual seja de grande valor. Aqui no canal Além da Nuvem, nós temos mostrado aparatos antigos que demonstravam um conhecimento nesse tipo de tecnologia. Da Suméria ao Antigo Egito, e especialmente na Antiga Tartária, é possível encontrar evidências de que os antigos faziam uso de dispositivos baseados em energia livre. E atualmente, com a difusão desses conhecimentos e a troca de experiências de diversos pesquisadores e cientistas da área, que têm compartilhado conhecimentos pela internet, diversas pessoas têm evoluído e mostrado suas descobertas. E é muito interessante percebermos como o eletromagnetismo poderá facilitar muito nossas vidas se for devidamente aplicado e massificado para a população. Como foi no passado e quem sabe será novamente no futuro. Que tal lâmpadas flutuantes acesas por energia magnética? E é isso. Eu acho que está feliz de Jesus. Primeiro, vaso para o projeto de desenvolvimento. Estamos a situação ser mais espl место básico. É realmente né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sino marcando em receber todas as notificações. E se você quer estudar esses assuntos mais profundamente, acesse a nossa plataforma privada, o site institutolicentia.com e venha estudar conosco. Ou então, seja membro e apoie o canal Além da Nuvem para ter acesso a conteúdos exclusivos para membros. Por hoje é só, pessoal, e nós vamos ficando por aqui. E aqui você tem mais dois vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para a sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais. Porque a verdade importa.